Olá, estamos de volta aqui com o Falando Nisso, com a psicóloga Daniela Feroudi, que está tirando as nossas dúvidas hoje sobre transtorno bipolar, sintomas, causas, tratamentos. Ela responde tudo para você. E não sabe o que fazer com a criançada no seu fim de semana? Olha só que o Lucas tem um toque para a gente. E tudo sem custo nenhum para você, porque o Vale Su Shopping tem muita diversão para as crianças com o Superar Turma da Mônica. Porque você vai levar as crianças para brincarem nos infláveis gigantes da turminha mais famosa dos gibis. São cinco obstáculos para crianças até 12 anos ou 1,40m de altura. Tem arvorismo com jotalhão, no ar com anjinho, marte com astronauta, milharar com Chico Bento e também fundo do mar com cascão. Crianças menores de 3 anos podem sim brincar, mas acompanhadas de maior responsável. E os adultos só podem olhar, não podem ficar pulando mesmo, não. O bio é só para acompanhar e cuidar do seu filhinho, tá? Bom, Superar Turma da Mônica é sem custo nenhum para você. E fica até dia 14 de março na Praça de Eventos do Vale Su Shopping. Um momento divertido para sempre, que com certeza vai marcar a infância da pessoa que você ama tanto, do seu bebezinho, do seu filho ou da sua filha, Dani. É isso mesmo, viu, Lucas? Lucas, eu já estou com uma pergunta bem legal aqui pelo WhatsApp. Quero mostrar para vocês, aliás, pelo Facebook, ela colocou aqui no comentário do Facebook, eu não estou conseguindo espelhar aqui, Lucas, mas a Ana Paula da Silva Souza, ela está dizendo para a gente que ela gostaria de saber se, por acaso, remédios antidepressivos e tudo isso podem até trazer esse tipo de transtorno de bipolaridade. Olha, a gente... Lucas? Oi, oi, pode vir aqui para mim, Gabri. Pode vir para mim, que eu acho que essa pergunta que você está falando é muito legal. E tem um pouco até a ver com a pergunta do Gabriel, que mandou um vídeo para a gente no WhatsApp. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu sou de Taubaté. Eu gostaria de saber se existe alguma relação entre bipolaridade, esquizofrenia, estresse, depressão e ansiedade. Obrigado. Perfeito, vamos entender isso daí. Vamos juntar todas essas coisas. Isso. Primeiro, Gabriel, não. São doenças diferentes. Uma coisa é esquizofrenia, outra coisa é transtorno de personalidade, outra coisa é transtorno do humor bipolar. Elas não são doenças que migram uma para a outra. Agora, é claro, uma pessoa pode ter dois tipos de doenças. Sim, a gente pode quebrar a perna e ter unha encravada. As coisas acontecem simultaneamente e na mente isso não é diferente também. Mas elas não são complementares necessariamente. Quando a gente pensa na questão da medicação, primeiro, a medicação é fundamental, é um excelente estabilizador. Ela permite que a pessoa retome a vida e tenha qualidade de vida. A associação do processo farmacológico com a psicoterapia é indicada por todos os estudos sérios que foram realizados. Isso aumenta em muito o resultado do tratamento e a medicação não é para provocar doença nenhuma. A medicação é para tratar. É claro que aí vem a questão do diagnóstico bem feito e o psiquiatra vai saber te orientar sobre isso. Então, busca ajuda. O que não pode acontecer de forma alguma é aquela conversa do, olha, eu estou tomando esse remédio aqui. Experimenta. Porque isso sim é muito perigoso. A interação entre os medicamentos pode ser complicada em qualquer doença. Perfeito, Dani. Muito bem colocado. Até porque, em média, no Brasil, uma pessoa demora até seis anos para descobrir que sofre, sim, com este mal da bipolaridade. Aliás, esse transtorno é uma das principais causas de suicídio. Quase 48 mil. Este é o número de internações relacionadas a transtornos afetivos registradas só no Paraná entre 2008 e abril deste ano, segundo o Ministério da Saúde. Entre eles está o transtorno bipolar, que afeta 4% da população brasileira. O problema é que a doença que provoca mudanças abruptas de humor é confundida com esquizofrenia e depressão. Por isso, é preciso fazer uma boa avaliação médica, que inclui uma longa conversa com o especialista. De acordo com a Associação Brasileira de Transtorno Lipolar, entre 30% e 50% dos pacientes que têm a síndrome tentam suicídio e 20% conseguem. O diagnóstico precoce é fundamental para começar o tratamento correto e a participação da família faz uma enorme diferença. Faz uma enorme diferença, mas o que eu quero saber também é o seguinte, a família, ela durante esse processo de tratamento da pessoa que ela ama tanto, ela precisa buscar ajuda também de uma terapia, precisa buscar uma ajuda também de algum profissional para conseguir realmente ajudar, que nem essa querida comentou aqui a Natália, diz que ela não sabe se tem, ela desconfia, porque ela muda, oscila muito o humor dela e quem sofre muito é o marido dela com isso. E aí, Dani? Sim, porque aquela pessoa que está mais próxima é a pessoa que vai assistir tudo isso acontecer. Então, assim, a questão não é exatamente se a pessoa vai precisar de um acompanhamento psicoterápico, mas essencialmente compreender o que está acontecendo. Então, ir à consulta com o psiquiatra, entender o que está acontecendo, entender os sintomas, entender os sinais, todo o trabalho psicológico que é feito com o paciente, passa pelo paciente compreender também os próprios sintomas. Então, quando o paciente e a família entendem o que está acontecendo, o resultado do tratamento é infinitamente melhor. E quando eu digo infinitamente melhor, não é força de expressão, não. A gente muda, faz uma mudança radical na qualidade de vida dessa pessoa, reduzindo, inclusive, a frequência de crises e tudo isso. Interessante, uma pergunta chegou aqui, eu vou deixar no ar também, sobre crianças. É possível que crianças desenvolvam esse transtorno bipolar ou não? Já, já, a nossa querida doutora responde para a gente, né? Isso mesmo, viu, Lucas? Olha, gente, as exportações brasileiras superaram em quase 5 bilhões de dólares as importações no mês passado. Foi o melhor desempenho da balança comercial em fevereiro dos últimos 30 anos. Dani, eu estava vendo só um pouquinho, que a gente tem que comentar sobre isso. Foram 12 bilhões de dólares que o nosso país girou em capital só no setor de exportação. Então, assim, muito se fala de crise. A gente até procura falar sobre a crise de uma maneira mais positiva. Mas existe dinheiro girando no nosso país. Esse dinheiro, é claro, que não é do governo. São pessoas, são capitais privados, são empresas que fazem isso. Mas eles pagam impostos. Parte desse dinheiro, como o nosso dinheiro também vai para o governo, parte desse dinheiro vai para o governo. Então, existe dinheiro para o nosso governo trabalhar. Aí, ficou com essa lorota de fazer uma previdência que ficou tanta ladainha para não dar em nada, de tirar e prejudicar o trabalhador e não o governo que tem dinheiro para trabalhar e melhorar a educação, melhorar a saúde. É, está parando no bolso de alguém esse dinheiro, olha. E amanhã tem programa Equilíbrio aqui na tela da Band, é impertível, viu? E antes do intervalo, você já sabe, né? Tem uns recadinhos aqui do nosso WhatsApp. E a gente agora tem um artista nos assistindo que ama dublar, Lucas. Olha só. Só na Maracutaia não pode ver uma saia. E a gente agora tem um artista nos assistindo que ama dublar, Lucas.